Esse carro tem nada mais, nada menos que banco de 320i e a 320i mais atualizada, porque a minha não tem esse banco aqui, o banco da minha é um pouco mais simples. Colocou o difusor da Mercedes, que coisa linda, rapaziada, vamos embora. Mais um bebezinho nascendo na oficina do Benga TV. Sentado num banco de 320i, só que num up. 106 original, 179, vamos considerar 180 cavalos na roda, pretensão máxima de potência. Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Por aqui tá beleza demais, começando mais um dia de trampo na oficina do Benga TV, daquele jeito, do jeito que tem que ser, com Volkswagen Up fazendo Stage 3. Esse carro aqui, rapaziada, rodou nada mais, nada menos do que 2.700 km para chegar aqui, vai rodar mais 2.700 km para ir embora no padrão do Benga TV. Editor, coloca a distância Campinas-Manaíra aqui, João Pessoa, Paraíba, tá maluco, rapaziada? Olha a distância que esse cara rodou para fazer a configuração com o Benga TV. E assim, é um upzeiro no estilo que a gente mais gosta, o upzeiro ousado. Vamos lá, esse carro tem nada mais, nada menos que banco de 320i e a 320i mais atualizada, porque a minha não tem esse banco aqui, o banco da minha é um pouco mais simples. Olha só, fez toda a adaptação aqui em São Paulo. Colocou o difusor da Mercedes aqui no painel, isso aqui é um move, é um move igual o do Smurf, 2015-16. Então ele vem chapiscado na cor bege, né? Então foi pintado na cor do banco para ficar no padrão e tudo igualzinho. Que coisa linda, rapaziada. Vamos embora para mais um Stage 3. Se você não sabe o que é o Stage 3, se livre. Aqui a gente resume bem o que vai acontecer nesse up. A gente tem a turbina original no fundo, vocês já estão vendo a diferença de rotor. A câmera nessa posição fica mais fácil ainda para a gente explicar. E a gente tem a turbina Stage 3 da HP Turbo, onde tem o eixo rotor de 39mm. Vai aumentar 9mm de eixo rotor e com certeza também o remap com mais pressão para a gente conseguir ganhar potência. O Stage 3 no WebTS-I, ele é muito procurado para quem já tem o Stage 2. É muito normal a gente ver um cara sair do Stage 2 para o 3. Agora é muito normal também sair do 0 para o 3, que vai ser o caso desse upzinho aqui. Então esse cliente hoje roda com 100, 105 cavalos na roda e pode sair até com 180 cavalos de roda hoje aqui da oficina do Benga TV fazendo essa configuração. Vai o dom pipe, mas vai manter o abafador original e não vai ter o difusor de escapamento. Por isso que eu falo, no máximo 180, pode ser que dê um pouco abaixo de 180 cavalos na roda, porque abafador original e não tem o difusor para a gente fazer a medição com ele aberto. Que acaba agregando aí de 5 a 10 cavalos no Stage 3 já aprovado aqui para vocês no YouTube. Mas isso não é sinal que o carro vai ficar fraco, porque a questão da potência vai estar presente. É mais essa diferença de 5 a 10 cavalos por não ter uma configuração de escape aberto, fechou? Vamos embora para mais um Stage 3 na oficina do Benga TV. Precisou de orçamento, pode chamar o Benga. Fusca Upt Cross Upt Jetta. Não precisa dizer mais nada, né rapaziada? Isso aqui é TS puro, fechou? Vamos embora. Bom rapaziada, nesse exato momento já saiu a turbina original do Uptzinha, serviço de Stage 3. Então tem que tirar a turbina. Já vamos colocar ela aí e daqui a pouco subir para acerto o Uptzinha diretamente da Paraíba. Se você comprar um Uptz no padrão original, você vai receber essa turbina que no Stage 2 rende aí no máximo 140 rodas. A partir do momento que você acha manco 140 rodas, você precisa da turbina híbrida HP Turbo Benga TV. Vai lá Paulo, para mais uma turbina. Mais um bebezinho nascendo na oficina do Benga TV. Esse carro aqui está abastecido no etanol, mas o cliente vai querer o mapa flex. Como explicado no começo do vídeo, o cliente é da Paraíba e ele explicou que na Paraíba existem momentos, existem alguns momentos de meses específicos em que não acha etanol por lá. Então é recomendável nessa situação com certeza fazer o mapa flex. Inclusive clientes de Porto Alegre que já veio para a oficina do Benga TV passam esse relato também, que não conseguem fazer o mapa 100% etanol, porque tem a questão que às vezes não acha etanol na cidade. Então a gente tem o mapa flex, hoje vai ser feito o mapa flex, só que aqui já abastecido no etanol. Então a pretensão de potência vai ser boa. Quando colocar a gasolina, você perde aí uns 10, 15 cavalinhos, mas por outro lado você vai ganhar na autonomia, porque o up faz mais de 20 por litro na gasolina, fechou? Vamos embora continuar o stage 3. Adeus turbina original, olá turbina stage 3. Vamos lá então, aqui no upzinho com um banco de 320i. Pela primeira vez no canal do YouTube do Benga TV, hein? Até filmar aqui, olha que beleza. Sentado num banco de 320i, só que num up. Vamos embora, maciando a turbina e já subi para a cena. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, meus amigos. O upzinho que veio diretamente da Paraíba vai embora com bastante potência e no padrão do Benga TV. Banco de BMW 320i 2021, a mais atualizada que tem. Turbina do Benga TV, o carro é um up TSI, meu irmão. O cara não precisa de mais nada, tá feito com muita potência. 106 original, 179, vamos considerar 180 cavalos na roda, pretensão máxima de potência. Olha só o gráfico de potência, que bonitinho, filé, do jeito que tem que ser. Isso aqui é mais um up TSI finalizado na oficina do Benga TV. Cliente agora vai sentar nesse bancão confortável que eu já falei as 200 vezes no vídeo. Se precisar, vou falar mais 200. Olha só, vai embora no banco confortável de 320i, naquela estética monstra, na qualidade de um up TSI e nas modificações de um up TSI feito pelo Benga TV. Assim vamos finalizando mais um vídeo nessa oficina que nasceu com o foco de mexer em vários TSI. E a gente tem feito aí um êxito, fechou? Espero que tenha gostado do conteúdo, solta o like, aquele abraço, bengados e bengadores.